Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar agora sobre os problemas do Lula com a base dele no Congresso. Todo mundo sabe que tem um problema sério ali, o Lula não está conseguindo mais pagar mensalão, pagar petrolão, esse tipo de coisa, então ele está tendo dificuldade de governar. O Lula nunca precisou governar por consenso, fazer sessões, ceder coisas, ele sempre governou comprando todo mundo, agora está tendo dificuldade com isso daí. Diz ele que vai fazer um raio-x para resolver os problemas. Eu acho que não vai resolver não, mas vamos entender esse problema. Essa notícia foi sugerida por, não vou ler este nome, eu fiz a Úrsula no Pequena Sereia e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Lula está com problemas com a base dele, todo mundo sabe disso. O Lula quase que não aprovou a medida de alteração dos ministérios, ou seja, é uma medida básica, todo governo consegue aprovar isso com muita facilidade, o governo quando entra, ele em tese está no auge da popularidade dele, acabou de ganhar uma eleição, uma coisa e tal, então geralmente essa medida provisória de reestruturação de ministérios, todo governo faz isso, ela geralmente é aprovada sem nenhum problema. Não foi o caso no Lula, né? Ficou até o último dia e quando foi aprovado, foi aprovada cheia de alterações de acordo com o que queria a Câmara. Veja, eu acho isso excelente, eu acho que na verdade o Congresso está realmente agora fazendo o papel. O Congresso tem que ser o limite do Executivo, né? Essa é a ideia dos freios e contrapesos e coisa e tal, para não permitir que um poder exclusivamente comece a fazer tudo o que queira e isso vai acabar atrapalhando a coisa. Tomara que esse equilíbrio entre Congresso e Presidência e Executivo continue sendo uma realidade aqui no Brasil. Já foi no governo Bolsonaro, Bolsonaro quando governou já teve que se limitar pelo Congresso, fazer coisas de acordo com o que o Congresso queria e tem que ser isso mesmo. Mesmo que a gente não concorde com uma coisa ou outra, você ter o equilíbrio de poderes é muito melhor. O que está distoando desse equilíbrio de poderes, vocês sabem, é o terceiro poder, é o STF. Mas enfim, o Lula está preocupado com isso, porque como a gente viu, o Lira agora ficou bem chateado com o que aconteceu com a relação da Polícia Federal, aquele negócio todo, e a tendência é que a situação fique bem mais complicada na Câmara agora para o Lula. E aí, segundo ele, ele vai fazer esse raio-x na Câmara para ver qual é o problema que está tendo, o raio-x da base. Ele falou isso quando ele estava num congresso, um discurso na Universidade Federal do ABC, lá em São Paulo, então uma região que é totalmente favorável ao Lula, só tinha gente amiga do Lula ali, foi um bate-papo com apoiadores dele. E aí, ali ele falou que, olha só, a esquerda tem no máximo 136 votos. Eu não sei se tem nem isso, né? Mas se juntar PT, PSOL, PC do B, coisa e tal, é capaz de dar uns 100 votos, 100 e poucos votos. Só que para aprovar qualquer coisa, por mais simples que seja, precisa de 257. Na verdade, dependendo da lei, pode ser até menos do que isso, tá? 257 é a maioria absoluta da Câmara. Em tese, você só precisa da maioria no momento da votação, né? Mas a verdade aqui é inegável. Se a oposição quiser, ela não aprova. Então o Lula precisa, sim, de apoio além da base que ele tem, né? Então o que ele está falando aqui, ele estava se justificando para o pessoal da esquerda. Ah, por que você diminuiu o Ministério da Marina? Por que recriou a FUNASA? Por que diminuiu o Ministério da Guajajara e coisa e tal? Porque ele não tem alternativa. Se ele não fizer isso, a coisa não passava. E mesmo com tudo isso, quase não passou no final das contas, né? E daí ele estava falando justamente isso, que não que você tem que conversar para ver se consegue aprovar alguma coisa. Pois é, tem agora, né? Felizmente, de Bolsonaro para cá, a coisa tem se estabelecido dessa forma, na negociação de alto nível. O que era diferente do que acontecia nos governos Lula e Dilma lá atrás, em que era tudo roubalheira, era tudo corrupção, era tudo deputado sendo comprado. Aquilo, sim, era um absurdo, né? Era uma corrupção da democracia brasileira, né? E ele falou também que convocou a população para fazer uma guerra do bem contra o mal. Ô Lula, a população já está fazendo uma guerra do bem contra o mal. Você é o mal. Você que está perdendo essa guerra, por que você é o mal? Você e a sua turminha aí é quem estão atrapalhando o Brasil, estão impedindo a corrente amarrada no tornozelo do Brasil que está impedindo a sociedade de crescer. Você é o mal, né? E dizer ele que não, porque a direita contra a esquerda, as pessoas do bem contra as pessoas do mal, é curioso, né? Porque ele colocou realmente aqui, se você ver a ordem do que ele está falando aqui, né? É bem contra o mal, direita contra a esquerda, pessoas do bem contra pessoas do mal. Tá certo, a esquerda são as pessoas do mal, né? O mal é a esquerda e a direita as pessoas de bem e o bem. Ele mesmo colocou na ordem correta aqui, né? A quantidade de mentiras que o bolsonarismo conta todo dia na rede digital é uma coisa maluca. Isso aqui, por exemplo, é uma mentira, né? Que ele está falando aqui com o maior cara de pau no final das contas. Enfim, ele está dizendo aqui que vai dar um jeito, não sei o que lá, e é a ilusão dele, essa história toda, né? No final das contas, o que está acontecendo aqui é que até o Republicanos, que estava na base do governo, estava ajudando o governo em alguns pontos, já decretou que, olha só, que acabou o crédito do pessoal. O Lira também já está fora disso. Eu não sei se esse raio-x que o Lula pretende fazer vai ajudar alguma coisa, não. A minha visão é que não vai ajudar é nada. O Lula, a única chance que o Lula tem de conseguir governar é com o STF. Isso me preocupa muito. Por quê? Porque o STF começando a fazer isso, rapidamente ele vai perceber que ele não precisa do presidente da república, né? No final das contas, para pra pensar se quem está mandando em tudo é o STF, pra que ficar se incomodando com o presidente da república, né? E aí nesse ponto é que a gente vai ter chegado na ditadura completa aqui no Brasil. O STF manda, faz tudo, resolve tudo, decide tudo e pra que consultar o povo? Não precisa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.